Oi gente, tudo bem? Vou preparar aqui um bolo de mexerica, tangerina, eu não sei qual é o nome que você chama aí na sua região. Aqui a gente chama tangerina mexerica. Esse bolo é delicioso e é bem fácil de fazer. Eu vou iniciar aqui colocando no liquidificador. Meia xícara de óleo, pode ser um óleo da sua preferência. Uma xícara e meia de açúcar, se quiser diminuir mais um pouquinho e tirar umas duas colheres, você pode fazer isso, tá? Use o açúcar que você quiser, tá? Três ovos, uma pitadinha de sal e vou usar aqui, ó, 100 ml de suco de mexerica puro aquecido, tá? Ele tá só morninho, mas eu vou colocar na hora que estiver batendo aqui os ovos e o açúcar. E aí eu vou bater os líquidos e depois, quando bater os líquidos, pelo menos uns três minutos, eu vou adicionar duas xícaras de farinha peneirada aos pouquinhos e batendo, tá? E vou adicionar também e por último, o fermento. Isso tudo já no liquidificador. Vou acrescentar agora na massa raspa de mexerica, tá? Já deu. Olha o tanto de raspa aqui, ó. Eu vou colocar aqui dentro. Bater pra sair toda a raspa. Bater aqui o ralo pra sair toda a raspa. Pronto. Agora vou mexer aqui essa raspa. Olha a cor que fica incrível esse bolo. E aí, o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou tirar um pouco dessa massa, porque eu vou fazer um bolo de mexerica com chocolate, tá? Bem no meio. Eu vou tirar um pouco dessa massa aqui, colocar aqui na minha vasilha. Só um pouquinho. Mexer. Esse restante aqui, eu já vou colocar na forma. Minha forma já está untada e polvilhada com farinha, tá? Agora vou colocar aqui a massa. Agora vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de chocolate setenta por cento, tá? Se você não tiver o chocolate setenta por cento, pode ser o cacau em pó. Mas é importante ser o setenta por cento porque não tem mais, não tem açúcar, não tem muito açúcar, tá? Essa massa, como eu acrescentei aqui, uma colher bem cheia de chocolate, tá vendo que ela ficou bem mais consistente do que a outra massa que tá aqui na forma. Aí eu tenho um truquezinho que eu sempre faço. Eu pego, como o bolo é de mexerica, aqui, ó, eu vou espremer um pouquinho só, mais ou menos, umas duas colheres de caldo de mexerica, porque aí a massa vai ficar igual a essa, tá? São truquezinhos que a gente vai aprimorando na cozinha. Aí, ó, ela ficou agora bem cremosa, tá vendo? Olha a textura. Vou colocar essa massa aqui, ó, em cima dessa outra, tá? O ideal, quando você prepara uma massa de bolo, que você já pré-aqueça seu forno aí, tá? Pelo menos 10 a 15 minutos e coloque na temperatura de 180 graus. Vou deixar esse bolo assar de 35 a 40 minutos. Isso vai depender do seu forno aí, tá? Olha como ficou bonito esse bolinho de mexerica com chocolate. Agora eu vou levar ao forno pra assar. Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou. Pra saber se o bolo tá assado, é só fazer o teste do palito, se sair seco, porque já está assado. Bolo pronto. Olha como tá, gente, esse bolo tá fofíssimo. Ele esfriou um pouco, agora vou tirar da forma pra fazer a cobertura, tá? Olha que lindo que tá o bolo. Se você quiser virar ele e deixar do outro lado também, ok, tá? Mas eu vou deixar ele desse lado, porque eu vou colocar cobertura. Bolo pronto. Agora eu vou preparar a calda. Calda fácil de preparar. Você sabe que leite condensado com coisas ácidas, ele emulsifica. Então eu vou usar o leite condensado e o suco da tangerina, tá? Vou espremer aqui, ó, diretamente aqui. Usar uma peneira pra não passar semente. A mexerica possui menos acidez do que o limão. Vou mexer aqui. O limão, ele emulsifica mais rápido, tá? E aí o que que eu faço? Pra ajudar aqui a ficar mais consistente, porque olha, tá consistente, mas eu quero ele mais grossinho. Eu vou pegar, vou colocar gotinhas de limão aqui, ó. Pronto. E está pronta aqui uma cobertura deliciosa. Olha, ó. Aí você vai adicionando o limão até ficar na consistência que você quiser aí, tá? Se você quiser também adicionar raspinhas de mexerica aqui também, fica uma delícia. Você pode acrescentar aí. Pronto, vou esperar aqui um pouquinho. Vou esperar o bolo esfriar mais um pouquinho e aplicar aqui a cobertura no bolo. Agora é só decorar essa delícia. Olha como ficou consistente. Uma cobertura rápida pra preparar e deliciosa. Se você não tiver limão, se você quiser usar também um suco, suco em pó, tá? No leite condensado, vai dar certo também do mesmo jeito, tá bom? Olha como ficou bonito o bolo com essa cobertura. Ficou maravilhoso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima receita. Tchau. Tchau. Tchau.